Mike! Opa! Pesão alto! Isso é para cartão amarelo, hein? Chegou arriscando, Bruno, pesão alto. Olha ele, vem chegando, pelo esporte, chegou, passou para trás, já ficou uma lateral. Olha, tocou, habilidoso, habilidoso, chegou, passou por dois, ficou três para trás, mais uma vez. E agora ele, hein? Olha, Davi. Já fez o lançamento? E olha, Flávio. Rogério. Derrata a cabeça, passou para receber com o Rogério, vai fazer o lançamento nas costas dele. E essa bola não sai, não. Essa bola saiu agora. Beira-Rio, sete, o esporte, um. Beira-Rio, mais uma vez. Chegando, Beira-Rio. Tocou por cima com o Fabrício. O Fabrício vai arriscar, hein? Arriscou, pegou aquela bomba, mas passa por cima do gol. Débora, com outra. Pega a mão. Não vai ficar quieto, né? Pegou errado, já. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não. Ele está devendo arremessando. É com uma melda, de dar um beijo. Tem um beijo, 20 vezes. Olha ele, olha ele. Me anou no peito. Na beira-Rio, vem com tudo, dê o zagueirão. Não, Will. O Zagueirão adiantou. Já ficou pra trás Olha ele mais uma vez Botou a esquerdinha ali Muito habilidoso Vai fazer o lançamento pra Micael Fez o lançamento pra Micael, não deu E Rogério nela Botou por dentro com o Flávio Botou pra correr e agora? Arriscar não vai E o lado do Rogério Rogério que bateu muito forte E olha a bola onde ia E afasta o zagueirão O zagueirão da vida Abre isso Abre isso Chutou por dentro E ali o juiz já tá dando a falta Primeiro rio O Flávio Aí jogou pela direita Aí tem o lançamento Foi muito comprida Chegou por ali O Sport chegou nela E saiu O carrinho foi nela Fez a proteção Já deixou dois pra trás O Micael Chegou ali Batendo forte O Micael Foi nela Acertou o jogador do Beira Rio sem querer Acertou o jogador do Beira Rio sem querer Acertou sem querer É firme É firme O Corredor da Mônica É firme É firme O Corredor da Mônica É firme O Corredor da Mônica É escanteio Para o Beira Rio E o lançamento E agora quem vai chegar Passa por todo mundo Passou na cara do gol Ninguém chega Pra completar Essa jogada E agora quem sabe Eita, pega muito mal Pega pouco mal Então deu pra ele Deu pra ele Ela ainda pegou essa bola E olha quem tá com ela Olha quem tá com ela O Emerson Chegou pra ter o prensado O Cael Jogou muito fraco Não deu pra ele Joga pro lado direito com o Thiago Pra receber Esperto Abutou pra correr É o único Jogador que tem ali Olha essa bola Onde foi Olha Olha onde ela foi Mas não saiu não Não saiu de jeito nenhum Essa bola E vai com o Rogério Mais um Beira Rio No contrato Vai fazer o lançamento Tocou por dentro Com o Fabrício Fabrício vai fazer o lançamento Passa muito o pé Olha o Mike O goleirão Mike Olha o Silvio Não deu pra ele Ligou por ali o Vitor O Mikael Ficou muito mal Muito mal pra ele É o único atacante É o número 10 Da equipe do Sport Tá criando alguma coisa Mas sozinho Sozinho não tem como né Emerson Emerson vai arriscar não Emerson Já deu na assada Becarrel Ligou por ali E afasta O zagueirão Deu Fazer o lançamento Rogério Fez o lançamento Fica Para o goleiro Vamos ver nele Joga nele Joga nele Beira rio Chega o beira rio Ali Pega a lateral A beira rio A beira rio Pega e entrega Vai Arriscar E afasta A beira rio É A beira rio É É É A beira rio Joga essa bola Por cima Não sai de graça Para o Marcos A beira rio Foi forte É Bate 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 Aquele efeito Afrado Olha, dá pra ele e a bola sai e é do escuro Eita, o final é da casa das tintas, a madeira é tinta e fogão E agora o Beira Rio vence o 7x1 também, do mesmo jeito